Salve, salve galera, tamo aqui a partir dessa última bonfire que nós encendemos que os seres do rei decaído na grande muralha de Lodric, né? E a gente vai dar continuidade em frente. Deixa a grande biblioteca mais pra frente, vamos por aqui. Um monte de bicho morto, eles não vão levantar. Ali tem um vivo. Ele dançou, morreu. Caminho do Dragão. Um baú, item. Ótimo. Sem ilusões. Ótimo. Ótimo. Wow. Escuridão em frente. Cuidado com morte. Túmulos abandonados Vamos ver Túmulos abandonados Cemitério das cinzas Ué É lá na... É o mesmo mapa da nossa Firelink Pedra da Confissão Pô, conheço aqui, cara Foi onde a gente nasceu Só que... Algumas coisas diferentes Com outros nichos e tudo mais escuro Nossa Nossa Caraca, isso tem palco também Uou Vamos tentar de novo, tá? É... Aconteceu um problema que eu passei daqui E tava sem gravar Um probleminha aqui Agora já... Já ajeitei Vamos direto no mago Pra ele não dar tempo dele acordar Os outros Tá vendo? Os outros não levantam Pronto Agora vamos... Esse aqui Pronto E agora vamos nesse aqui Pronto Aqui tinha um item Que era esse aqui, ó Anel de Ixtos da Cinza Mas PF é recuperados com o frasco de Ixtos da Cinza Beleza? Agora a gente volta, né? A área em si a gente conhece bem Porque é a área que a gente começa o jogo Só que com inimigos novos e tudo mais Quebra aqui à esquerda Esse cara aqui é chato com essas duas lâminas E ele causa sangramento E aqui vai ter um cachorro escondido Aqui tem outro chato das duas lâminas Ele fica dando a volta aqui embaixo Opa, pelo menos eu dropei isso aqui Que antes eu não tinha dropado Né? Devei um pouquinho Aqui tem esses dois cachorros Parece que é um macho e uma fêmea, né? Que dá pra ver pela pelagem Que é diferente Pelo tamanho Aqui tem mais Vocês entrem aqui com cuidado E eu tava até com medo Deixa eu ver o que tinha aqui na frente E quando eu cheguei aqui Eu percebi Que tava Sem gravar E no caso são Dois Cara crescido Vou fazer Vou apelar Vou ter que apelar Pro jeito mais fácil Porque dois Desse é treta Na realidade Quaisquer dois inimigos É que são um... O Dark Souls É meio treta 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 E... E... Deixando ele embora Agora a gente vai no outro Agora o outro a gente mata Porque só ficar traído Com o penhasco E deixando cair Também é chato Tem que... A gente tem que matar, né, cara? Pra dar um gostinho Então a gente conta Esse aqui é o Dark Souls Já era Pronto Foram Dos escamas de titanita Um Extas E vamos embora Vamos dar seguimento No game E galera Que era pra ter uma fogueira Não tem não Lasco Eu vou Explorar aqui Essa área Né Pra ver se tem algum item Algum coisa assim Não tem item Sem item Aqui também Sem item E eu pago com item E eu vou tentar Entrar direto aqui no chefe Agora Ah Morri Droga Vou ter que voltar lá No bonfário A gente já volta aqui Vou passar correndo pro chefe Falou Voltei aqui Chamei o pessoal Boquei esse mestre da espada E... E vamos pegar ele Ai, mestre da espada Não tá descendo 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 o dog Que Destruiu Que Igual Passe O que é isso? Beleza, vamos ativar a fogueira. Cara, eu vou subir até a Firelink, não vou cortar aqui não. Vamos ver o que tem por trás dessa porta. Vamos aqui por baixo. Esse tá vazio. Não tem nada aqui. Vamos pra cá. Aqui antes que eu vá na beiradinha, não tem. Não tem nada de ninguém. Vou, Cavaleiro Negro. Cavaleiro Negro de Machado. Já era. Tô louco pra pegar esse machado dele. Vou botar ele com a espada. Vou botar ele com a espada. Já era. Morreu também. Pro outro lado. Vamo ver aqui. Aqueles cantinhos tinham um cachorro antes. Quase que eu caio Achei que eu fosse cair Anel de Vispa Fortalece ataques críticos Nós não temos um inimigo Para cá agora Será que tem outro inimigo único? Porque pra cá antes era um espadachinho Tem mais um cavaleiro Pegamos Scudion Lâmina do caos Lâmina do caos Fiz uma alma Vamos voltar para a espada normal Mal Não lembro direito, parece que por aqui tinha algum item Antes Acho que aqui atrás Ah, ficava aqui, não tem nada Quer dizer, fica Ficava aqui, né, na primeira vez que a gente passa Quando Não está de noite ainda Sei lá Vamos entrar para dentro da Firelink agora Nossa Estou até perdido Beleza Tudo escuro Vamos dar uma olhada por cima Vamos dar uma olhada por cima Semente da árvore gigante Trancado Trancado Não tem nada aqui Nossa, não tem nem escada aqui Bem Eu vou tentar subir Espera aí Eu que subo rápido Qualquer coisa eu corto o vídeo Hum, quase Foi Preciso nem cortar o vídeo A gente A gente ainda não olhou aqui Na traje das sombras Falecido rei o ser obcecado por dragões Aponta de se tornar conhecido mais tarde Como rei decaído Inúmeros assassinos foram enviados Para acabar com seu reinado Mas nenhum deles retornou A gente pegou aqui A saia de guardião das tumbas também A gente pegou aqui Vamo 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 ver agora A tesouro Vamo Por aqui E depois a gente Entra lá dentro Antes Isso aqui A gente tinha Um Cristal Lizard Pequenininha Né Vamo Tá terminado Vamo Voltar Vamo 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 Visões de ilusão, acender a fogueira, até o baú já está aberto. Fragmento da espada serpentina, vamos ver o que é isso. Retorna a última fogueira que você descansou ou ouça a toalha. Pô, melhor do que esse urso do regresso, né? Porque o seu regresso faz a mesma coisa, mas você gasta. Fragmento da serpentina, pelo visto, é infinito. Poxa, excelente. O velhinho não está ali, também não estou vendo a menina. A vovó está aqui, a vovó Aronai. O ferreiro não está, o martelo do ferreiro. Ele não tem ninguém nos lugares. Mas vou descer daqui a pouquinho. O velho primeiro. Ah, ela vem de um set aqui, ó. Cavaleiro no pino. E, pessoal, vou dar uma pausa aqui, porque minha esposa chegou, eu tenho que abrir o portão. Um minuto. Beleza, galera, voltei aqui. O anel de aumento de fé também vou comprar. Vou pegar essas duas aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para vender. Vender essas duas almas. Ah, tem também esses ursos do regresso aqui, que agora é inútil. Já que tem o da serpentina. Não tem muito tempo. Beleza. Agora, vamos ver se... Se é o novo armadouro que a gente pegou aí, ó. Cavaleiro no pino. Capacete. Peito. Lurra, né? E calça. Beleza, comprei o set completo. Agora, vamos explorar. Vamos descer aqui. O peromante não está aqui. O mago já tinha matado para pegar a espada. Que não compensa matar ele para pegar a espada. Que não é uma boa espada. Olhos da guardiã do fogo. Coitadinho, a menina morreu. Ela já era cega e ainda morreu. O ladrão não está. O ladrão não está. E a outra menina não está. E nem o corpo do cara está mais ali. Beleza. Vamos subir aqui. Eu estou pensando em matar essa vovózinha aqui. Mas eu estou com receio de matar ela aqui. E ela morrer também no... No... No outro... No outro mapa. No outro fogueira. Enfim, a gente não... Não tem o que fazer aqui. Olha, tem um cara sentando. No outro mapa. No outro mapa. E aí... No outro mapa. Vai se o Brasil. Pressionado. O que é isso? No outro mapa. No outro mapa. aí por aqui, vou voltar na file link principal e depois a gente dá continuidade no game falou, até mais